Quarteto Fantástico é a maior merda que você não vai ver no cinema em 2015. Se você já viu, se fodeu. Se não viu, nem pense nisso. Puta que pariu, como o Quarteto Fantástico é ruim. Você pode até estar preocupado com spoilers nesse vídeo, mas foda-se os spoilers. Se você ainda não assistiu ao filme, você não vai assistir. Se você é um fanboy e quer desesperadamente ao cinema assistir a um filme de super herói, veja Homem-Formiga de novo. O roteiro de Quarteto Fantástico não faz sentido nenhum, a edição pega uns personagens aqui e joga ali, e você não sabe qual a situação dos acontecimentos, e os nossos heróis fazem merda, ganham os poderes, e os poderes não são usados. Aí o Heath Richards volta e vai e volta, e todo mundo aceita ele de novo, e ele foge de novo, e aí eles vão buscar o Doutor Destino que mata um monte de gente, que aí volta pro mundo paralelo e decide destruir o planeta Terra, e o Quarteto Fantástico vai até lá enfrentar o cara na pior cena de ação de todos os tempos, e eles derrotam o vilão, voltam pra casa, colocam o pau na mesa, e fazem do exército a sua putinha. E aí você fica pensando que porra é essa que eu acabei de assistir. A computação gráfica do filme é do século passado. Se você fizer um cursinho de computação gráfica em três meses vai fazer efeitos especiais melhores do que a cena em que o Heath Richards vira outro cara, ou a cena em que o Tocha Humana sai voando. Cara, que merda foi aquilo? Parece que os caras colocaram todo o dinheiro de computação gráfica no coisa, e o resto ficou sem dinheiro. E o macaco? Ai caralho. E o macaco? Nem os zumbis do Eu Sou a Lenda são tão ruins quanto o macaco desse filme. Tá, aqueles zumbis até que eram uma das piores coisas que eu já vi no cinema, mas junto com o macaco do Quarteto Fantástico. Por que raios não usaram o macaco real? É uma cena de três minutos, custava arrumarem o macaco de verdade? O Quarteto Fantástico é um filme que não acontece, parece um trailer gigante que a gente espera que vai acontecer alguma coisa e nada acontece. E o final? Aquele buraco no espaço? E o que raios fizeram com o Doutor Destino? Cara, eu tenho certeza que quem teve a ideia desse novo Doutor Destino, meio Magneto dos Pobres, foi o mesmo cara que teve aquela ideia do Deadpool sem boca de X-Men Origins Wolverine. E o Coisa Sofrendão? Ai como eu sofro! Ai como eu sou feio! Oh dia! Oh céus! No comecinho do filme Doutor Franklin Storm diz que encontraram uma dimensão que pode salvar o nosso planeta, que está morrendo pela falta de recursos. Mas o nosso planeta não está morrendo pela falta de recursos. E eles chamam essa nova dimensão de Planeta Zero. Sério, cara. Sério. 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 E aí eu me lembro de novo do macaco. E aí eu me lembro de novo do momento que o Reed Richards resolve brincar de mística. E meu caralho voador, como é que eles podem fazer alguma computação gráfica tão ruim, tão pobre, tão tosca, tão merda pra colocar num filme que deveria ser grande, de um grande estúdio cheio de dinheiro e no mínimo interessante? Caralho, esse pode não ser o pior filme de herói de todos os tempos. Eu ainda acho que o Spirit é o pior filme de herói de todos os tempos. Mas com certeza é a pior computação gráfica num filme de super-herói de todos os tempos. Os efeitos de charquinado são de primeira linha comparados com essa porcaria. As piadas são completamente sem graça. O Coisa é um sofrimento só. Oh, o que aconteceu comigo? Não me abandone, Reed Richards. Não me abandone. E o cara abandona o Coisa duas vezes. Cara, quanto sofrimento. Esse filme é a definição de desastre. Os produtores da Fox cagaram em Quarteto Fantástico e sentaram em cima, e depois foram pro cinema e sentaram com as bundas cheias de bosta nas cadeiras, em todas as cadeiras, uma por uma, pra deixar o cheiro pra todo mundo sentir. Se o filme passar num cinema 4D, pode ter certeza que vai ter o cheiro de bosta no ar pro público não ter dúvida do que está assistindo. Em dezembro, o Josh Trank saiu quebrando tudo numa casa em que a Fox alugou pra ele morar durante a produção do filme. Acho que esse foi o ponto em que a merda não tinha mais como ser evitada. Na semana passada, antes do filme estrear, ele soltou um tweet dizendo que o filme era fantástico no ano passado, e que nós nunca veremos a versão que ele fez. Depois ele apagou o tweet, mas o estrago já estava feito. Um especialista disse que o tweet pode ter causado prejuízo de no mínimo 10 milhões de dólares pra Fox. Foi uma atitude burra de Josh Trank, ele não deveria ter feito isso. Tá na cara que a Fox meteu o dedo no trabalho do Trank. Mas o dono do filme é o estúdio, não o diretor. Quando o estúdio contrata um diretor antes de começar a filmar, eles sentam e acertam os detalhes, o filme vai ser assim, você vai trabalhar com esse cara, a grana que a gente tem é essa e eu quero lucro. O estúdio paga o cara, quer ver o resultado e o diretor tem a responsabilidade de fazer um filme bom. Imagine uma casa, o cara foi lá, comprou o terreno, comprou os tijolos e contratou um pedreiro. O dono do terreiro é a Fox, e o Josh Trank é o pedreiro contratado pra levantar a casa. Uns dias antes das filmagens começarem, a Fox foi lá e tirou três cenas de ação importantes, provavelmente pra economizar dinheiro. Como se o dono da casa dissesse que não vai ter material suficiente pro piso e que a casa vai ficar faltando duas portas. Fudeu pro pedreiro, que vai ter que se virar com muito menos. O estúdio modificou diversas vezes o roteiro, reduziu o orçamento e inventou um monte de mudanças de última hora. Os caras contrataram um cara pros efeitos especiais, que ganhou um Oscar, e depois mandaram o cara embora sem falar com ele nem com o diretor. Pior, provavelmente chamaram pro lugar dele um cara que não servia nem pra assistente de efeitos especiais de chacinado. Josh Trank surtou, passou a chegar tarde nos sets de filmagens e em alguns dias ele nem aparecia. Aí a gente pensa qual novo diretor, numa oportunidade de mostrar o seu trabalho em um grande blockbuster, surtaria assim do nada. Eu não tô dando razão a ele. Ele assinou um contrato e virou empregado da Fox. Ele recebeu pelo trabalho. Ele deveria ter feito o melhor. Mas, uma vez que o estúdio contratou Josh Trank pra fazer o filme, uma vez que o estúdio deixou claro quais seriam as limitações, deixa o cara trabalhar. E não foi o que a Fox fez. Ela interferiu no filme. Interferir no filme é uma coisa absolutamente natural. A grana investida, 122 milhões, não é dinheiro de pinga, é alta. E os caras ficam em cima pra ver como as coisas estão rolando. Mas não é a Fox que deveria colocar o piso na casa, o encanamento, a pia da cozinha. Isso é trabalho do Josh Trank. Depois da merda feita, a casa começou a desmoronar. A Fox contratou um novo diretor pras cenas que ela decidiu modificar pelo caminho. Dá pra ver claramente que as cenas em que o Doutor Destino aparece não tem a mão do Josh Trank. Depois contratou um terceiro diretor pra aquela cena sem sentido no final que não conecta nada em porra nenhuma com o filme. E o filme Quarteto Fantástico virou uma bosta líquida. E talvez Quarteto Fantástico até se pague, pois os fanboys assistem a qualquer porcaria de super-herói que sai no cinema. Aliás, os fanboys são umas marias vão com as outras, que tem um monte de gente falando do filme sem ver, apenas pra entrar na onda de falar mal de Quarteto Fantástico. Que é legal falar mal de Quarteto Fantástico. O Luigi fez um vídeo falando disso. Clique aqui e veja esse vídeo. A gente não pode esperar que os grandes estúdios façam filmes de super-heróis autorais. Super-heróis são franquias. Franquia precisa dar dinheiro e funcionar. O Edgar Wright já tinha sido um exemplo de como a coisa funciona. Ele queria fazer as coisas do seu jeito, a Marvel disse que não e tirou o cara do projeto. Ou seja, acertou as coisas antes. Não esperou as gravações começarem pra mudar tudo com o trem em movimento. Se não quer trabalhar como eu mando, eu arranjo outro que trabalhe. E falando em Marvel, ela tentou de todas as maneiras matar o Quarteto Fantástico nos quadrinhos. Ela até cancelou a revista. Era uma maneira de evitar fazer publicidade pra um produto que está na mão de outra empresa. Aprendemos a lição de que ela deveria ter se preocupado muito menos com isso, já que a Fox deu um tiro na própria cabeça. Qual seria a possibilidade da Fox desistir dos direitos de Quarteto Fantástico e de venderem de volta os direitos para a Marvel? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW Notts, Revoque, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Esse vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, curta o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Não sei o quanto entrar em conflito com o estúdio de Hollywood vai foder com a carreira do Josh Trank, que já tomou um pé na bunda do spin-off que ele ia dirigir de Star Wars. O Simon Kinberg, o produtor do Quarteto Fantástico, é um dos produtores dos projetos de Star Wars. Provavelmente ele apenas falou que com o Josh Trank ele não trabalha mais. Vamos ver o quanto o Josh Trank se fodeu, ou torcer para ele fazer algum filme no futuro muito foda, para ele provar que ele estava certo e a Fox errada. Sei lá, acho que a gente nunca vai saber a verdade por trás dessa merda líquida chamada Quarteto. Fantástico. E sabe o que é pior? A adaptação do Roger Corman talvez tenha sido a melhor coisa sobre o Quarteto feito até agora.